A Conferia do Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima conta agora com novos embaixadores entronizados durante a vigésima edição do Xantar que se realizou em Ourense. Este é um trabalho que temos incitado há alguns anos no âmbito de uma cooperação transfronteiriça que tem efetivamente dado excelentes resultados e este é o exemplo da nossa participação na Ourense, já vimos aqui há alguns anos e o que é facto é que através também da participação nesta nossa feira temos conseguido estabelecer outras parcerias quer com a Junta da Galiza, quer com operadores turísticos quer com outras empresas ligadas ao sector turístico, quer seja também com outras câmaras municipais e portanto nós temos tido um acréscimo significativo do turismo em Ponte de Lima, como se sabe nós conjuntamente com Tomar e com Braga foi o concelho do país que teve o maior acréscimo de visitantes em 2018 e o que é facto é que verificamos que no âmbito desse acréscimo de visitantes de turistas foi exatamente o dos espanhóis que tiveram aí uma importância decisiva dignifica a feria, dignifica a Ponte de Lima e faz profundizar na cooperação, não só transfronteiriça, senão ibero-americana hoje temos investido aqui a membros da cofronteiriça do Sarrabullo, de Brasil, de México, de Panamá portanto estamos falando da comunidade ibero-americana, uma comunidade de desenvolvimento, uma comunidade de cultura similar e desde luego uma grande satisfação para nós que hoje Ponte de Lima tenha podido poner em marcha aqui este capítulo extraordinário de sua cofradia que com muito gosto temos recebido O objetivo da cofraria é continuar a promover aquilo que é o prato típico de Ponte de Lima Estamos aqui no Chantar mais uma vez, pela terceira vez consecutiva dando continuidade ao nosso trabalho de promoção e divulgação do arroz de Sarrabullo à moda de Ponte de Lima hoje, estivemos cá ontem, que houve um encontro de confrarias internacionais estiveram cá confrarias de todo o mundo e hoje, que é o dia dedicado ao município de Ponte de Lima tivemos uma entronização especial em que entronizámos seis novos confrados confrados de países da América Latina em que vão divulgar e promover bem longe o arroz de Sarrabullo mais dois operadores aqui da Galiza mas que fazem um trabalho extraordinário também na promoção não só do arroz de Sarrabullo, mas de Ponte de Lima e neste caso do norte de Portugal e é nesse contexto que nos encontramos cá hoje até porque estamos a falar na maior feira gastronómica de Espanha e por isso faz todo sentido que o arroz de Sarrabullo esteja presente também e a confraria A gastronomia limiana, os vinhos, os enchidos, a doçaria e o artesanato estiveram em destaque em mais uma edição deste Salão Internacional de Gastronomia e Turismo e o artesanato Obrigado.